E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra Mais uma coisa nós estamos fazendo nessa conta aqui, começando do zero Mais um mapa desbloqueado, agora é uma nova fase da nossa conta aqui Nós vamos começar a ficar top no jogo, porque nós conseguimos a moto e agora nós vamos montar o gerador Então galera, eu conto muito com o apoio de vocês, arrebenta no like Vamos combinar assim, você que está assistindo agora, já chega brotando o like, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá Postei dois outros vídeos no canal aí mais cedo aí, um de dragão e um de tubarão Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, beleza? Vamos clicar aqui, vamos começar a equipar aqui as paradas aqui, ó Vamos colocar aqui 40 aqui de combustível Essa parada aqui foi a mais complicada, tá? A placa de alumínio, mas ainda bem que nós conseguimos aqui, já que a gente vai produzindo, vai fazendo as invasões Isso ajuda demais, tá? A chavinha aqui, essa chavinha aqui é muito importante, difícil de achar Beleza, deixei tudo no esqueminha aqui, montadinho pra gente não perder tempo Pra gente poder abrir aquele mapa novo lá, hein cara? Vamos com tudo lá, eu preciso muito do like de vocês, cara Na moral, olha isso Hahaha, moleque Vamos finalizar aí, ó, show de bola Beleza, motorzinha aqui pra ficar da hora Olha isso, parafuso, beleza, show de bola Agora eu tô fazendo, juntando esses itens todinho aqui Não tô dando mole, não tô deixando mais passar batido, beleza? Vamos finalizar aqui, ó, show O gerador tá finalizado Vamos pegar ele, vamos botar aqui na nossa motocó Na nossa motocó, que eu tenho que pintar ela, né? Será que eu tenho tinta suficiente pra pintar ela? Show de bola Vamos ver aqui, ó, a machadinha aqui Vamos jogar pra cá esse machadinha aqui Beleza, eu tô indo com a M16, tá? Tô indo com a M16 aqui, vamos botar um dirigir aqui E vambora, vambora aqui Haha, eu quero ainda invadir a floresta Nível 3, a floresta nova lá de carvalho, tá? Consegui uns carvalho lá Agora a gente consegue montar nossa base toda nível 3, tá? Mas pra isso, a gente precisa desbloquear essa torre aqui, galera Essa torre aqui, olha isso Vou até de pilotagem, vou até de pilotagem Vamos lá, a torre de vigia Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, hein, galera Vamos ver o que acontece Deixa eu beber uma Coca-Cola aqui pra adoçar a boca Que tá complicado A gente vai falando, vai falando, vai falando E a gente vai... Beleza Quando eu colocar ali, parece que vem um zumbi Eu não lembro se é muito, se é pouco Mas a gente tem que ficar ligeiro aqui Cara, tem muito tempo que eu desbloqueei essa parada aqui Foi logo no começo, né, quando eu lancei, que eu já tinha a minha moto, tá? E já tinha os itens todinho Olha isso, que lindo, galera Ih, a capa, aqui já tem... Umas árvores de carvalho pra gente poder pegar aqui Já vamos pegando aqui, ó Beleza, show de bola Tá bonito Ah... Dei mole Será que eu vou ter precisado do... Ó Requer pé de cabra Requer pé de cabra Pra destruir tudo que tem direito ali Mas vamos lá, vamos quebrar logo essa parada aqui E eu vou em casa pegar um pé de cabra aí E vou voltar rapidão aqui Pra destruir geral, tá? Olha isso, cara Parada insana aqui, hein Parada insana mesmo Boladona, ó Podia dar pra matar eles aqui, ó Já que o... Ó Não dá pra matar eles Caraca, é muito zumbi Não era assim não Acho que eles vinham depois, né? Então vamos em casa buscar o pé de cabra Então, galera Chegamos aqui Vamos ver como é que vai funcionar Essa parada aqui Caraca Tô bolado Vamos lá que Eu vou meter o pé de cabra aqui, cara Vou meter o pé de cabra aqui E, rapaz Já tô aqui na portinha Opa Eles não viram a gente, não? Não viu a gente Beleza O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Rapaz A cobra vai fumar aqui Vai fumar com violência Beleza Ah, moleque Que isso É muito Corre, tuba Corre que A parada aqui vai ser Ah, moleque Corre, tuba Caraca, rapaz É muito zumbi Eu acho que até vim com pouca arma aqui, cara Vou deixar meu doguito aí Bolado ali Mordendo eles, cara E ela Corre, tuba Ih, travou aqui, hein Deu uma travadinha aqui Violenta aqui Beleza, show Come aí, tuba Ah, é porque se eu passar perto da árvore aqui, ó Ele vai querer dar uma machadada aqui na árvore aqui Por quê? Eu tô com a machadinha na mão Então foi isso que aconteceu Beleza Nossa doguito aqui Nossa doguito aqui tá cavernoso aqui em cima deles aqui Caraca, a parada aqui tá insana Beleza Porque a gente não pega todos eles de uma vez Mas pelo que eu tô vendo aqui Essa M16 aqui, ó Vai dar um caldo violento neles Ó, um já caiu Um já caiu Beleza, show de bola Show Ah, moleque Vamos pegar essa história de carvalho todinha ali Pega ele, Zuzu Pega ele, Zuzu Opa, opa, opa Tomei Tomei uns porradão aqui Beleza Caiu outro Agora ficou fácil, hein Agora ficou fácil aí Pega ele, Zuzu Boa, 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 boa Boa, capotou Ah, esses daqui Os gordinhos Fedorento aqui Esses que correm nada Mas eles Rapaz, Zuzu Morte eles aí, Zuzu Ah, moleque E olha lá Que mole que eu dei, moleque Mexe o pé Caraca Uma M16 aqui, então Apesar O que que acontece aqui? Essa M16 aqui não vai dar, não Vambora, tuba Vambora Vamos Pegar a distância aqui Só de Glock Só de Glock Ah, o Zuzu mordeu aquele lá Caiu Boa Agora ficou esse aqui Vambora Toma, seu otário Vamos pegar os itens deles todinha aqui Cair daqui Beleza Depois a gente vai pegar lá Ah, moleque Que a parada aqui vai ficar insana Beleza Pensei que o jogo tinha dado a travadinha Na verdade O meu jogo tá Tá desligando sozinho Tá Tá desligando sozinho Vamos, vamos, vamos Vamos encher aqui Beleza Show Vamos guardar isso aqui Pra gente poder Colocar nas paradas lá Tá Aqui não tem mais nada aqui Vamos ver Os que a gente matou pra lá Que a gente já vai pegando os itens dele lá Porque a gente vai levar ali na parada ali Cara, ó Boa Beleza Show de bola Vamos pegar logo essa tora de carvalho Que a gente já tá aqui A gente já pega a tora de carvalho aqui Pra não perder tempo Tá, galera Vamos lá Vamos lá Deixa no comentário aí quem tem a moto Quem já tem o gerador aí Que pegou esses dias aí Tá Pegou esses dias aí Beleza Eu vi o maluco no Facebook Ele postou lá que ele pegou, né Esses dias aí Ele conseguiu desbloquear aqui Botou até aqui Enfim Se tiver mais gente aí Deixa nos comentários aí, tá Que a gente vai ver aqui dentro Aqui, ó Eu não sei Pode ser também Depois que eu jogar o gerador lá Possa ser que venha o zumbi, tá Ah Aqui, ó Ó, aqui é o gerador Beleza Vamos ficar esperto aqui Porque se vier zumbi aqui Quando a gente Beleza Show Vambora Ah, moleque Ah, moleque Beleza, beleza Beleza, vamos lá Caraca A gente vai perdendo Ah, não Só com a caixa infectada Que a gente perde vida, tá Aqui a gente não perde vida não Beleza Quando jogar o gerador lá Vamos ver, cara Vamos ficar esperto aí Porque se vier Ah, moleque É um novo nível pra gente Cara Olha lá, vem zumbi, galera Vem zumbi Mete o pé Mete o pé A tuba travou Vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri, galera Travou ali Eu já vou voltar aqui Porque Não dá Não dá, cara Não dá Pera aí Pera aí Essa parada aqui Não valeu não, hein Galera Cara, é o seguinte Já desbloqueei aqui Tá vendo aqui, ó Desbloqueei Olha isso O mapa tá desbloqueado Mas é questão de honra Eu vou lá Travou meu boneco ali Eles não deixaram passar Ficou agarrado ali Eles mataram a gente Mas vamos lá Recuperar nosso corpo Tomara que a gente Entre rápido, né E o zumbi Não venha bater na gente, né Porque a gente chega ali O jogo tá demorando pra caraca, né Ó, ó Viu como é que ficou zoada A parada, rapaz? Viu como é que ficou zoada A parada? Viu aí Beleza Show Show de bola Ih, rapaz Eles tão cabulosos Olha isso Caraca É muito zumbi rápido, cara Muito zumbi rápido Beleza Rapaz Que isso, hein É Vamos matar esses rapidinho aqui Vamos matar esses rapidinho aqui Beleza Show Que aí é só Aí de bônus Esses gordão aqui Rapaz A parada aqui foi Foi louca Beleza 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 Pega ele aí Zuzu Boa Deu uma mordidinha na perninha dele Deu uma mordidinha na perninha dele Show Vamos pegando esses itens deles aí Caraca, rapaz Foi bolação agora, mano Foi bolação Beleza Show Nosso corpo Nosso corpo com certeza Vai estar lá Com certeza vai estar lá E vamos ver o que a gente faz ali E pior que já desbloqueou Esse que é o grande detalhe da parada Já desbloqueou tudinho ali Agora um novo patamar Para a gente Agora um novo patamar Beleza Show Vamos pegar nossa mochila aqui Vamos equipar Joga para cá Joga para cá Joga para cá Beleza Vamos pegar tudo aqui Show Vamos equipar aqui Ah, moleque Isso Uh, uh, uh Vamos entrar aqui Já desbloqueou A verdade é essa Já desbloqueou Era só isso aqui A gente podia ter uma parada aqui Para lutear, né Podia ter uma parada top aqui Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Caraca Que top Que top mesmo Valeu Tamo junto Abração Fui